E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo trazendo mais um vídeo. Hoje é dia de desafio, mano. Hoje é dia de desafio. Hoje eu sou vândalo. Hoje eu sou pichador, mano. Como é que funciona esse desafio? Cada kill, vou dar uma pichada na parede, velho. Vai ser assim. Cada kill, uma pichada, beleza? Então vamos ver se eu vou conseguir ficar positivo aí nessa bagaça. Ai, bosta. Ah, não. Ah, não. Não, pera aí. Pera aí, eu. Ah, inclusive, esse bagulhinho aqui que eu tô usando, esse corvinho, cara, tinha que comprar, né, velho? Os caras puseram essa porra aí na loja sem codepoints. Aí, como eu tenho aqueles codepoints da pré-venda ainda, tenho alguns. Já comprei o bagulho lá, ó. Ó. É, foi um, foi um, foi um, foi um. Foi um. Mano, de qual que é, mano? Que nós, nós é picharão mesmo, viado, ó. Que nós picham o muro aqui, mano, ó. Tá tirando aí, mano, ó. Um barra 3 aqui, mano. Pode isso não, mano. Ai, 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 ai. Ô, mano, ô. Que isso, mano? Que raiva é essa, mano? Vai, não sei cadê os caras, mano. Pô. Ah! Tá muito ruim, cara. Tô muito ruim, velho. Vai dar muita merda isso aqui. Um barra 5. Ô, mano. Ô, mano. Ô, mano. Deixa, ô, mano. Deixa nós, mano. Deixa nós quietos, mano. Que que é isso? Que isso? O cara deu a volta na casinha, mano. Olha que cara ligeiro, velho. O cara veio tranquilo, deu a volta na casinha. Não, eu não consigo sair do spawn aqui, cara. Eu tô 1 barra 7, velho. Os caras fecharam meus spawn aqui que não tem o que fazer, viado. Ô, mano. Ô, mano. Não dá, velho. Cadê os noobs de Natal, mano? Cadê os noobs de Natal, mano? Não tem. Não tem noobs de Natal, mano. Vieram os pro players de Natal, cara. Parece que tá mais difícil que antes. É um. É um. É um. É um e picha. É um e picha aqui. Que nós é zona leste, viado. Eu nem sei o que eu tô falando. Que eu nem manjo dos carinhas da zona leste. Só tô falando várias merdas aqui, cara. 2 barra 10. 2 barra 10. 2 barra 10. 2. 2 barra 10. Cês sabem o que que é isso? Cês sabem o que é 2 barra 10? Cês não sabem o que é 2 barra 10. 2 barra 11. 2. 2. Barra 11. 2. Aparece. 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 Aparece! Mano! Por que que... Ó o jeito que esses caras tão jogando, cara. Parece que eu tô no Mundial, viado. Que que é isso? Só tem try hard aqui nessa bagaça. Eu tô errando pra caralho também, né? Bum! É, eu... Bum! Ah não, mano. Mano, por favor, mano. Aê, ó. Uh! Aê, ó. Ah não. Ah não. Ah não. Ô, mano. Ô, mano. Ô, mano. Tá tirando aqui, mano. Tá tirando aqui, mano. Tá de cara ali. Eu não tenho bala, velho. Ai, meu Deus, meu. Uhul! Toma mais uma pichadinha aí, viado. Mano! Olha o tanto de cara ali, velho! Mano do céu! O cara vai me queimar tudo! Nossa, não é possível, cara. 4 barra 13, mano. Olha o tanto... Nossa senhora. Mano, esse cara tá dentro de ação comigo, mano. Aí, ó. Aí, aí, aí. Aí, picha, picha. Aí, aí. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bum! Ih, picha. Picha, muro. Picha. Quer que nós é pichador, viado? Vambora. Uh! Toma! Toma, vagabundo! Se meter com o pichador, tu tá... Tu vai morrer, rapaz? Tu acha que nós é o quê, mano? Nós picha vários grafites aqui bonitão na parede, mano? Vai te irando, mano. Bora pra próxima parede daqui, mano. Cês vão ver, mano. Vou ficar positivo aqui, mano. Bora, rapaz. Rapaz! Vamos pichar tudo aqui, mano. Vamos pichar tudo. Vamos pichar sua casa, rapaz. Ai, ai. Ai. Ai, rapaz. Ai. Para de dar pra falar aí, ô, demente. O cara nem sabe se tem ninguém, mano. Puta que pariu. Bota a cara aí de novo, seu meridinha. Nossa, tem uma raiva disso, mano. O cara gastou um pente inteiro atirando na parede, mano. Então tem um trouxa aqui atrás de mim. Ai, 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 ai. Rapaz, vou pichar você, rapaz. Vou te pichar, rapaz. Não fique esperto não, rapaz. Vou lhe dar um piche. O problema vai ser encontrar vários caras de uma vez, velho. Vou morrer, com certeza. Rapaz, cadê os caras, mano? Ô, mano. Ô, mano. Ô, mano. Não rouba. Rouba aqui, não, mano. Toma no corvídeo. No corvídeo. Na pichação. Que nós é maluqueiro, rapaz. Nós é perigoso. Ai, 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 ai. Se mete comigo, não. Que eu vou pichar sua casa. Vou pichar seu muro, mano. Vou escrever várias palavras feias no seu muro. Você vai se ver comigo, rapaz. Ai. Venha. Venha, safado. Venha. Ah. Venha, venha. Venha, safado. Que agora eu vou lhe pichar. Vou lhe pichar. Cadê os pau? Cadê os pau, rapaz? Opa. Tem um cara aqui, rapaz. Toma, rapaz. Pichei sua casinha azul, mano. Toma. Segura a minha pichação, rapaz. Opa. Opa. Venha. Venha. Venha, safado. Mostre-se. Ai. Rapaz. Tô morrendo demais, rapaz. 2 barra 4. Ai, vou pichar várias palavrinhas feias na sua casa. No seu muro. Você vai ver. Você vai ver como eu sou mal. Cadê os inimigos? Ai. Uh. Vou pichar essa pedra aqui, rapaz. Essa pedra tá muito feia. Meu Deus, que sala horrível, cara. Vou pichar mais sua casa. Nossa senhora. Olha só como eu tô um merda. Olha como eu tô um merdinha. Não tem nada, não. Não tem nada, não. Toma, rapaz. Toma essa pichação, rapaz. Ai. Ô, mano. Ô, mano. Ô, mano. Atire em mim não, mano. Ô. Tô atirando em mim, eu vou pichar a sua casa, mano. Nossa, os caras ficando em pré-fire aqui. Chega a ser ridículo, mano. Ô, mano. Deixa eu viver, mano. Que isso, cara. Que... Você vai se ver comigo, mano. Você vai ver, mano. Eu vou ter que continuar essa bagaça. Fazer uma partida que eu jogo bem, velho. Porque essa aqui tá tenso, viu? Toma, rapaz. Rapaz, fui pichar o seu banheiro, rapaz. Tu me mata. Como assim? Não faça isso, mano. Opa. Nossa, a mira tá ótima. Tá linda, cara. Tá uma maravilha, cara. Que delícia. Ô, que partidinha boa, mano. Você não acaba, não? Termina logo essa partida. Venha, rapaz. Venha que eu vou pichar o teu banco, mano. Venha. Venha que eu vou pichar de novo do lado, rapaz. Ai, ai, ai. Opa, mais uma. Mais uma, mais uma, mais uma. Bora. Bora. Ai, bora. Ai, ai, ai. Ó, eu não sei por que que essa bala não matou. Confere aí o replay. Todo bugado a hitbox desse jogo, hein, velho. Caralho. Toma, toma. Toma, toma. Segura. Opa. Ô. 10, 13. Quase, 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 quase. Quase que foi. Ai, mano. Comenta aí pra mim o que vocês acharam desse vídeo. Vocês curtiram. Se você não gostou, deixa aquele... Ô, se você não gostou, deixa aquele like. É, se você não gostou, deixa aquele like. Se você gostou, deixa aquele like. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.